Como é que é pessoal? Muito obrigado. Hoje estou aqui então para começar com meus vídeos, ok? Durante esses vídeos que eu vou começar a fazer a partir de hoje, eu vou começar a trazer algumas novidades relacionadas à nossa área de atuação, as geotecnologias. A primeira situação que eu vou meter aqui hoje que vamos discutir é sobre o uso dos drones para levantamento de grandes áreas ou extensões grandes. Muito se tem discutido sobre a capacidade dos drones em fazerem levantamentos em zonas muito extensas. Vamos supor que se pretende fazer o levantamento de um determinado município. Pessoas há que dizem que é impossível fazer um levantamento, por exemplo, de um município como o município de Luanda ou outro município utilizando drones. Para estes casos é sempre importante utilizar voos convencionais, ok? Neste momento eu vou dizer que na realidade essa é uma questão discutível. Por quê? Porque já há casos de estudo em que há empresas que fizeram levantamento de zonas muito grandes utilizando simplesmente drones a asa fixa. Por exemplo, há um exemplo de uma empresa nos Estados Unidos que levantou uma zona de mais de 200 km², por aí 266 km², utilizando o drone de asa fixa. Neste trabalho eles utilizaram um drone de marca Wingtra, ok? É um drone com autonomia de voo de 3 horas. Foi um trabalho logicamente muito extenso em que tiveram que fazer cerca de 47 dias, ok? Onde foi devidamente planeado e foram levantados pontos de controle, melhor dizendo, foram levantados pontos fotogramétricos para então melhor posicionar o ortofoto gerado. Foi criado ou foi obtido mais de 140 mil fotografias. Depois então foi processado todas estas fotografias no Pixel 4D, onde conseguiram então gerar o orto um mosaico de uma zona de 266 km². Vamos a falar de, por exemplo, município de Luanda que tem 77 km². Também o município de Kazenga que tem cerca de 46 km², que nos dará então por aí mais ou menos 120, né? Para aproximadamente 120 km². Mas vamos recordar que eles levantaram 260 km². Quer dizer que seria levantar duas vezes o município de Luanda e o município de Kazenga. Quero com isto dizer que, na realidade, isto é unicamente uma questão de metodologia de trabalho, que logicamente é possível fazer um levantamento de um determinado município utilizando drones, desde que seja definida uma metodologia ótima, de forma então a apresentar um ortofoto deste mesmo município com uma boa resolução. Deixe-me salientar aqui que só em altitude, na resolução altimétrica, eles tiveram 5 cm de resolução. Muito obrigado e até a próxima! Até a próxima!